Fala gente bonita, beleza com vocês? Isso, na paz de Deus, opa, então tá tudo ótimo. Galera, é o seguinte, eu vim aqui agradecer aí a todos vocês aí que estão me assistindo aí, né, vocês aí que se inscreveram aí no canal, que estão mandando mensagem, que tá dando aquele like, muito obrigado mesmo, graças a Deus chegamos aí a mil inscritos, né, e já chegamos também, já ultrapassamos as 4 mil horas assistidas, viu? Beleza? Então, estou muito grato por isso, muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração, pessoal, eu agradeço muito, obrigado mesmo. Tomara que esse ano que vem agora, seja melhor ainda do que esse ano, né? E eu tenho a dizer pra vocês que te desejo aí a todos vocês, eu considero como amigos, meus amigos aí do YouTube, né, a todos vocês um feliz Natal, né, no próximo ano novo, com bastante saúde, paz, né, tudo na paz de Deus, né, e que o ano que vem seja melhor ainda do que esse ano. Beleza? Então, pessoal, aí eu queria aqui mandar um abraço aqui para Elisângela Massariol, lá de Vitória, Espírito Santo. Olha, Elisângela, você pediu? Tá aí então, Elisângela. E também para Antônio Zorro, lá de Mons Claro. Olha aí, senhor Antônio, estamos aí, obrigado aí por tudo, né? Pois é, pessoal, então é isso aí, é só um pequeno vídeo, só agradecendo aí por ter ultrapassado, nós já ultrapassamos já os mil inscritos e já ultrapassamos também as 4 mil horas assistidas, viu? Graças a vocês. Muito obrigado, muito obrigado de coração, estou muito grato por isso, né? E que esse ano que vem, se Deus quiser, vai ter mais vídeos ainda para vocês. Acompanha aí com nós aí, fica aí no canal aí, que breve, breve terá mais vídeos. Tem muita coisa que eu vou fazer lá na chácara, né? E quero que vocês acompanhem junto comigo, beleza? Então tá aí, ó, um grande abraço aí a todos vocês, de coração. Falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL